Ah 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 onde que eu tô velho onde eu tô ah ah onde que eu tô ai o portal tá aqui velho o portal tá aqui onde você me levou dessa vez em portal ai caraca velho onde será que o portal me levou dessa vez em pelo amor de deus onde será que o portal me levou em onde será ah não esse portal me levou pra onde em ah nem sei mas que lugar é esse estranho a gente voltou se ela tá me lembrando um jogo estranho explorar mais aqui não tem nada e os lixas risada como assim se quer um é um ciclo seguindo o cara parece assim não em o que é isso aqui o que é isso aqui o que não tem nada em que nem então te vi que tem nada deixa eu ver isso aqui que lugar é esse tem vários morcegos aqui velho vou sair daqui falou mas eu vou pegar uma figura na parede velho a figura na parede deixa eu ver aqui peraí eu ia lá de novo lá uma figura na parede aqui gente que ó essa figura esse negócio parece até o pendi que parece o pendi o pendi do pendi e dengue machine então quer dizer que eu tô no mundo bem de ink machine pendi que você me imagine ai meu Deus esse jogo eu nunca joguei mas eu tenho mas se julgo é muito assustador vem não 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 vá embora vai embora não não eu vá embora esse portal em bó vai embora esse lugar não vou porque porque não deixa eu entrar na porta não 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 a botão não deixa entrar nesse o portal porque é para você a portal disse não deixou porque tem que levar de coisa boa portal droga então vou ter que expor esse aqui né ai tem outro vídeo aqui na parede velho que lugar é esse nem sei que lugar esse mas tem outro um negócio ali sei lá é mas tá olha você nem queria começar mas olha eu acho que eu vou vou dar um spoiler aqui nesse lugar e depois eu acho que vou tentar voltar pra cá sim chove deixa eu ver que tem aqui que não tem absolutamente nada chover mas aqui caraca é o qual o nome dele é o bóris é o bóris né se eu não me engano é o bóris né chover o bóris ai troca aqui como consegue aqui velho não 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 já sei o que eu vou fazer já sei o que eu vou fazer tá meia não consegui sair como que eu vou conseguir sair velho como que você que sai já sei que meu bolso tem algumas escadas aqui ó que eu tenho aqui ó eu tenho umas escadas escada 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 tem sky daí escada de uma escada de um pavão aqui tem uma escada que boa pois esse cara que é mó boa em serve pra ajudar em então vou deixar então vou nossa nem devia ter caído aqui velho pelo amor de deus então é porque não posso colocar a tá já sei que eu vou fazer já sei então ó pronto ok ah consegui sair daqui ufa vou continuar explorando aqui velho pelo amor de deus ali é o bóris velho ah não é o bóris é o bóris é o bóris que lugar que merda de lugar esse eu vi um condicionada é funcionada é eu vou embora que fala só foi embora caraca velho todo mundo do pente aqui vai todo bedtime na parede ai deus onde por que eu vou ver que o cara é esse aqui e isso é o bem de o bem de um bem de um vídeo só de realmente do do mal corre corre tem coisa daqui eu decora aqui forte 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 é o bem de ouvir o bem de fora foi foi muito bom Jay me ou bem de ouvir o bem de tem que fugir foge foge pode como que foge lá tem que fugir se bem de ver se bem de você que tá que eu bem de eu não tenho nada aqui meira e como que você daqui como você aqui vem como que você aqui aqui achei que deve ser um lugar bom né tem nada aqui também que meia já sei o que eu fazer vou fazer ele tava em algumas fotos aqui só que não tem nada para sair daqui velho vou fazer a obra de também já ficou mas eu já sei que eu vou fazer essa eu vou ligar a tocha aqui velho já tô acho que eu vou colocar uma tocha aqui velho porque pô tem que ficar com isso também né a não tocha direto só eu coloquei que droga só tem só tocha de redstone nada não tá então já peguei aqui no bolso agora vou colocar aqui até que sempre colocar aqui ó deixa eu colocar aqui ó boa droga já peguei mais uma deixa eu colocar aqui algumas chover tem nada aqui né chover chover não sei lá mas tá aqui ó pua achei a roberta que ele já saída boa ah ah não caraca velho já voltei pra cá chover um será que eu voltei pra cá chover um eu acho que não voltei mano que lugar foi aquele velho E onde que eu vou voltar pra casa, velho? Ah, velho. Ah, esse portal me levou pra um lugar bem ruim. E eu tenho que voltar aqui ainda. Esse lugar aqui não tem nada. É isso. Deixa eu apertar esse botão. Hã? Onde que eu me levou? Esse botão é meio estranho também. Deixa eu ver. Tá, tem nada aqui. Tem sim, ó. Sei que o portal... Eu nem sabia disso, mas tá. Deixa eu ver. Caraca, meu irmão. Deixa eu ver. Tem nada aqui, então... Esse aqui eu acho que é um ritual, acho. Deixa eu apertar esse botão aí. Caraca, velho. Peraí, onde que eu tô? Ah, nem sei onde que eu tô, mas eu acho que eu vou... Vou apertar aquele botão de novo. Mano, onde que eu tô, velho? Ah, não. Não, 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 não. Vou apertar o botão de novo. Vou lá no portal de novo. É isso, meu. Vou lá no portal de novo. Eu não vou ficar aqui com o Bendy que tava atrás de mim. Esse Bendy... O Bendy, cara. Mano, o Bendy. Esse Bendy aqui, ó. Ele tava bonzinho aqui, ó. O Bendy aqui, ó. Esse aqui é o Bendy bonzinho. Aí, do nada, o Bendy virou do... Virou um demônio, sei lá. Ah, vou embora aqui. Vou embora. Falou. Tchau, Bendy. Tchau, Bendy. Sai daqui, o Bendy do mal. Sai... Tchau. Tchau.